Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Mais um carnaval preparadíssimo, coração e samba no pé, preparado para entrar na avenida? Ah, preparado! Vou desfilar no Apito, vou desfilar na escola do Dimas e no Império da Zona Sul! Que legal! Dona Irma, o que representa o Apito, a escola fundadora que praticamente criou o carnaval de rua de Tapes? O que representa olhar para essa avenida super lotada em Tapes, sendo que tudo nasceu com o Apito? Ah, é maravilhoso, né? Eu fico muito feliz com isso tudo, né? Porque é uma escola que eu ajudei a criar, fiquei 43 anos dentro da escola, né? Faz pouco tempo que me... E só de presidente eu fiquei 25 anos, né? Então, o Apito e o ouro é tudo para mim! Música Música